As empresas elas querem aumentar vendas, correto? Essa é a finalidade básica de uma empresa. Como que a gente pode usar o nosso produto cultural para ajudar uma empresa a aumentar vendas? Aumentar circulação no território ali da empresa, na loja? Vou dar um exemplo de produto cultural e um exemplo de produto esportivo. Então eu tenho um festival, eu tenho um show, eu tenho um teatro e eu quero patrocínio de um supermercado. Eu posso oferecer uma campanha de parceria para esse supermercado e falar quem comprar R$100 em vendas no seu supermercado ganha meia entrada no meu festival ou ganha um ingresso grátis na compra de outro. E eu uso isso na minha comunicação. Então naquele dinheiro que eu vou investir em publicidade, lembra? Que eu vou falar para o meu patrocinador, olha, eu tenho X para investir em publicidade, é uma verba alta, eu vou divulgar essa promoção. Então eu levo gente para o local do espectador. Vamos imaginar um evento esportivo também, que também pode trabalhar esse marketing parecido com o marketing cultural. Se eu tenho uma corrida de rua e eu quero promover essa corrida de rua, eu vou ter lá 5 mil pessoas cadastradas. Quero promover um patrocinador, uma loja de artigos esportivos. Eu falo, para você participar da corrida, você vai ter que resgatar o kit de corrida. Onde você resgata o kit? Na loja de artigos esportivos. Lá eles vão te dar a garrafinha, o número e etc. Então eu movimento o ponto de venda. Eu posso vender ingresso, é o mais básico, né? Eu vendo ingressos para movimentar o ponto de venda do meu patrocinador. Então a pessoa que quiser comprar ingresso para o meu evento cultural, ela vai ter que ir até o meu patrocinador comprar. Nisso eu garanto fluxo de pessoas dentro daquele local. As pessoas vão conhecer aquele local. Enfim, essas ideias de conectar o seu público com a loja do seu patrocinador, de preferência tentando induzir eles a comprar alguma coisa do patrocinador. Uma vez eu vi um show do Lenine, que tinha patrocínio de um shopping. E aí era exatamente isso. Quem comprasse tantos... Até esgotar, foi muito legal essa ação deles. Quem comprasse tantos reais no shopping inteiro, ganhava o ingresso para o show do Lenine. Aí você aumenta as vendas do shopping, deixa os lojistas felizes, e o shopping ainda ganha essa imagem de apoiador da cultura, de quem dá acesso à cultura e de quem proporciona experiências para o espectador. Eu até hoje me lembro qual é o shopping, adorei o show do Lenine, de certa forma aquilo foi um presente do shopping para mim. Então essa é outra ideia.